Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Claudete, eu sou o criador aqui deste canal. Tá? E já convido você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui, deixa aí o seu joinha, diz o que você está achando dos nossos vídeos. Hoje, olha só gente, o que eu venho trazendo pra vocês aqui. Aqui, lindas produções, é aqui na mesa, estão todas as minhas pronto-entregas, tá? Que eu consegui aqui produzir nesses meses aí, né? Algumas, olha, tem algumas que eu ainda não fiz vlog, que eu quero fazer os vídeos ainda pra mandar aí pra vocês, tá bom? Os que tá aqui, tá separadinho, então pra mim fazer os vídeos. Mas gente, eu tô trazendo pra vocês esse vídeo primeiro aqui, porque... É, eu já estou, abri aqui a Black Friday, tá? Já, do crochê. E aqui, então, eu não poderia deixar de trazer aqui pra vocês antes de vender, né? Essas produções maravilhosas aqui, gente. E agora eu vou virar a minha câmera aqui, porque eu gosto de conversar olhando pra vocês. Voltando aqui, então, com vocês, eu tô aqui com a minha agenda. Gente, eu vim fazer aqui um balanço aqui do que eu tenho disponível na pronta entrega. E eu fiz aqui, agora eu tirei essa folha aqui, porque eu tive que fazer aqui alguns reajustes, né? Porque eu vou colocar promoções aqui na Black, tá bom? Então, eu fiz um rascunho aqui do que eu tenho disponível, gente. E é muita coisa, sabe? Consegui aí fazer bastante produção, tá, pra Black? E olha só, essas produções que eu mostrei pra vocês aqui na mesa, eu tenho no valor de... Eu tenho no valor de R$3.995,00 de produção, gente. Olha só que beleza, que maravilha. Todos R$3.995,00 de pronta entrega, gente. É muita coisa, né? Eu fiquei bem contente, tá? Apesar de estar vendendo aí bem aqui. Só que eu vendo as encomendas, né, gente? As encomendas aí já são certas, né? Pra receber aí o valor mensal. E daí, deixei aqui as pronta entrega e consegui trazer aqui pra esse ano bastante coisa, hein? Bastante coisa mesmo, tá? Então, eu tenho vários jogos de banheiro, jogos de cozinha. Tenho cinco jogos de cozinha, cinco caminhos de mesa. Vou mostrar pra vocês, então, todas as minhas produções de pronta entrega. Só que é muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Mas eu vou fazer um vídeo especificamente mostrando pra vocês as pronta entrega que eu tenho aqui, tá bom? Então, esse vídeo aqui eu vim falar pra vocês, então, do valor que eu tenho de pronta entrega aqui em valor, né? Então, de uma reajustada aqui, porque agora eles vão pra black, vai ter valor promocional. Então, diminui aqui um pouco os valores. Dei uma reajustada aqui, né? Nos valores pra colocar em promoção, então. Tá bom, gente? Então, as minhas já estão me ligando. Já coloquei lá no meu WhatsApp. E as minhas já estão me ligando, perguntando aí os valores e querendo já reservar algumas coisas aqui, tá bom? Então, antes de eu mandar pra elas, então, as fotinhas das coisas que eu produzi, eu preciso estar falando, então, pra vocês aqui, gente. E que Deus nos abençoe e que dê tudo certo aí essas vendas, né, da black. E que corra tudo bem, né, gente? A gente já consiga alcançar nossos objetivos. O meu alvo aqui, o meu objetivo, que eu quero fazer com esse valor, comprar material, né? Comprar mais materiais aqui pro ateliê, né? Quero comprar algumas coisas que estão faltando aqui também. Na black do ano passado, eu consegui comprar aqui a Rigglage, consegui comprar o armarinho aqui pra mim. Mais algumas coisas, comprar alguns materiais, né? E esse ano, eu quero também disponibilizar aqui pro ateliê, pra deixar mais aconchegante, pra deixar mais acolhedor, né? E pra também trazer mais materiais pra gente conseguir estar produzindo aí no ano, tá bom? Então, esse é o meu objetivo pra black friday desse ano, é trazer aqui, comprar materiais pro ateliê, tá bom? Oi, gente! Voltando aqui com vocês, olha só, já fiz aqui, tô fazendo as minhas vendas aqui, tá? Graças a Deus, consegui já fazer vendas. Agora eu vou só arrumar eles, ver se tá tudo arrematadinho certinho, dar uma repassada aqui. Esse aqui, então, eu já fiz a venda. Esse é um joguinho de cozinha Candy Color. É, eu já mostrei pra vocês aí, tá bom? É, a fotinha dele aí na produção do mês. Já tem o vlog também de produção desse joguinho aqui, tá? Então, eu consegui a venda dele aqui agora também. E daí, a mesma cliente que comprou esse aqui, me pediu esse joguinho de banheiro aqui, que eu separei também pra ela. Ó, esse aqui é o verdinho, tava ali também na pronta entrega, tá? É, então, é um modelinho com três peças, tá bom? Então, eu fiz a venda desse joguinho aqui também pra mesma cliente. Então, ó, essa cliente ficou com dois modelinhos aqui, tá bom? Então, eu vou ver certinho se tá tudo arrematadinho, se tá tudo arrumadinho bem certinho, tá? Então, esse aqui foi pra uma cliente, esses dois, tá? Um jogo de cozinha e um jogo de passadeira. Não, um jogo de cozinha e um jogo de banheiro. Se você parar aqui agora, daí eu vou embalar certinho. E outra cliente, gente, me pediu esse aqui, que é o azul. Olha só, esse aqui é o azulzinho. Azul com bege, né? Ó, tá? Vendi esse aqui também agora, aqui na ação de vendas, gente. Olha só, tá? Esse aqui é um modelinho também com três peças, é um joguinho de banheiro, né? Aqueles um que a gente fez com, com, é, trabalhando por produção ali, né? Os dez joguinhos, me sobraram esses aqui, tá bom? Então, eu consegui a venda dele agora aqui, tá? Então, esse aqui, então, vai deixar disponível. E essa mesma cliente me pediu, deixa eu achar aqui, porque tá cheio aqui. Deixa eu ver se eu acho. Esse aqui, quer ver? Que eu mandei fotinho aqui no... Mandei foto aqui, tá bom? No WhatsApp. E ela quis esse joguinho azul. Quer dizer... Deixa eu ver se eu acho aqui. E esse aqui, gente. Tava ali embaixo, esse aqui, ó. Aí eu tive que tirar. Ó, esse aqui ela quis também, então, tá? Ó. Essa é outra cliente, então. Esse joguinho de passadeira aqui, ó. Tá? Na cor azul bebê. Gente, ficou bem lindo esse joguinho também. Tem aí o vlog de produção de todos eles, tá bom? Olha só, que lindo que é. Tá? Então, esse aqui foi pra uma cliente, esse aqui foi pra outra cliente. Então, vou embalar eles aqui depois, tá? Ficar bem, bem legal aqui. E vou mandar a tardinha, meu esposo já leva pras clientes. Porque elas moram aqui na minha cidade, né? Um pouquinho longinho, mas ele vai entregar pra elas lá, tá? Então, olha só, gente. Já fiz uma ação de vendas aqui. Já vendi quatro joguinhos aí, né? Dois de banheiro e dois de cozinha, tá bom? Vamos ver assim como vai saindo as nossas vendas por aqui, tá bom? Então, que Deus possa estar nos abençoando. Abençoando você também, que está aí preparando o seu também, tá bom? Se você não está preparando, mas você está fazendo aí as suas vendas, tá bom? Que Deus possa estar abençoando você. Que o Espírito Santo possa estar guiando o seu caminho. Iluminando você pra que você possa fazer aí da melhor maneira, da melhor forma, né? E que o nosso trabalho seja aqui concluído esse ano com sucesso, tá bom? Então, espero vocês no próximo vídeo. E no próximo vídeo, então, eu vou estar mostrando pra vocês tudo, é, essa produção aqui. Toda essa pronta entrega, tá? Todos esses trabalhos aqui. Eu vou estar trazendo, então, cada um pra vocês, então. E falando, então, os valores que eu e vou estar vendendo aqui, tá bom? Então, espero vocês aqui no próximo vídeo, tá bom? Um abraço aí. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.